Pessoal, aqui uma vasilha, eu já coloquei 4 ovos, agora pessoal, a gente vai estar colocando 2 xícaras de açúcar E vamos pessoal, misturar o açúcar com ovos, tudo muito bem Você pode estar fazendo, pessoal, esse nosso bolo de banana na batedeira também Já misturei todos os ovos, pessoal, e agora a gente vai estar adicionando 6 colheres de margarina A gente vai, pessoal, misturar isso aqui, tudo muito bem novamente É uma massa de bolo, pessoal, uma massa de bolo simples, básica Você pode estar utilizando essa massa de bolo como base para qualquer outro tipo de bolo que você queira fazer E é um bolo bem econômico, fácil, pessoal, vocês vão gostar muito Esse, pessoal, é um dos melhores bolos de banana que eu já fiz até agora Eu amei demais A massa dele fica uma massa bem amanteigada, bem fofinha, muito gostosa mesmo Eu super recomendo vocês fazerem aí na casa de vocês Bolinho de banana, hein, pessoal? Um cafezinho, ok? Que maravilha, eu gosto muito Agora, pessoal, a gente vai estar adicionando 4 xícaras de farinha de trigo E vai estar utilizando também, pessoal, 2 xícaras de leite Se por acaso aí na sua casa tem poucas pessoas e você não quiser fazer essa quantidade de bolo Você pode estar diminuindo a quantidade de ingrediente, tá, pessoal? E fazer um bolo menorzinho E fazer um bolo menorzinho Acabou, pessoal, quando eu utilizei o leite todo, sobrou mais ou menos aqui, ó Um terço de xícara de leite Agora, pessoal, a gente vai estar colocando fermento Se aí na casa de vocês, vocês tiverem essência de baunilha e quiserem colocar Coloca que vai dar um gostinho e um toque todo especial na sua massa Aqui no momento eu não tenho Então eu não vou estar utilizando Mas se aí na casa de vocês, vocês tiverem e quiserem colocar Pode colocar que fica muito bom também Aí agora, pessoal, é só agregar o fermento à massa E aí a nossa massa do nosso bolo já vai estar pronta Tá vendo só, pessoal, como é? Uma massa bem simples, bem fácil, com poucos ingredientes E se você já está gostando, pessoal, desse vídeo Já te convido a estar se inscrevendo no canal se você for novo ou nova por aí Deixar o like, pessoal, o seu like é muito importante Ajuda a fortalecer o canal Nos incentiva a estar trazendo mais conteúdos legais aqui pro canal E além disso, pessoal, o seu like é de graça, não custa nada E também não vai tirar nenhum pedaço de você Você deixar um like aqui nesse vídeo Aí você curte, comenta, compartilha e ativa o sino das notificações Se não precisam todas Pra toda vez que eu postar algum conteúdo novo por aqui Você ser notificado na hora E olha que massa linda, pessoal Olha que maravilha Bem cremosa, né? Essa massa Eu já estou aqui, pessoal, com a assadeira untada e enfarinhada A gente vai estar colocando a metade da nossa massa do nosso bolo Agora, pessoal, que já adicionamos metade da nossa massa A gente vai estar colocando, pessoal, bananas Eu vou estar utilizando a banana da prata Que é o que eu tenho aqui em casa Você pode utilizar a banana manica também Só que eu prefiro e gosto mais do sabor da banana prata Esse bolo é basicamente, pessoal, um bolo recheado de banana Uma massa simples e básica com recheio de banana Que maravilha, né, pessoal? Fica muito gostoso E aí, pessoal, você vai estar colocando a banana aqui no meio da sua massa Do jeitinho que você quiser, tá? Você pode picar em cubinhos e jogar aqui no meio da massa Pode estar cortando em rodelas também e colocar Aí vai ficar a seu critério e a seu gosto, tá, pessoal? Já terminei de colocar todas as bananas aqui na massa, pessoal Agora eu estou com a misturinha de açúcar e canela Eu coloquei bastante canela, pessoal, porque eu gosto muito de canela E eu acho uma combinação perfeita Bolo de banana com açúcar e canela E aí, agora a gente vai estar polvilhando assim por cima das bananas Agora, pessoal, a gente vai estar colocando o restante da nossa massa aqui por cima Eu tenho, pessoal, já um vídeo aqui no canal desse bolo de banana Eu tenho bastante tempo que eu fiz ele, acho que já tem mais de um ano Numa versão menor Com menos ingredientes Aí eu vou estar deixando passar Aí num card de informações Caso vocês queiram fazer um bolo menor Agora, pra finalizar o nosso bolo Por cima eu vou estar colocando Polvilhando mais açúcar com canela Mas se por cima do bolo vocês não quiserem estar colocando É opcional, tá, pessoal? Agora, no meio da massa eu recomendo que vocês coloquem Porque fica muito gostoso Eu estou colocando porque eu gosto muito de canela No bolo de banana Eu amo canela, então Quanto mais canela Pra mim, melhor Aí eu vou estar polvilhando tudo E agora, pessoal Vou estar levando esse bolo pra assar Eu já estou com o meu forno aqui pré-aquecido E quando esse bolinho estiver, pessoal, bem assadinho Que estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Como foi que ele ficou Olha só, pessoal O nosso bolinho de banana Já está assadinho, pessoal E olha só como ele ficou bem lindo Bem douradinho por cima E ficou uma camadinha, pessoal Bem crocante Do açúcar e da canela Pensem, pessoal Em um bolo maravilhoso É esse nosso bolo de banana E agora, pessoal Vou estar cortando um pedacinho aqui Pra vocês verem Como foi que a massa ficou por dentro, pessoal A massa ficou bem fofinha Bem amanteigada E pense, pessoal Num cheiro maravilhoso Tá esse bolo de banana Olha só, pessoal Que maravilha de bolo Olha o tamanho dessa fatia Olha os pedacinhos de banana No meio da massa Vocês estão servidos, pessoal Olha só que bolo lindo Eu super recomendo, pessoal Vocês fazerem esse bolo de vocês Aí na casa de vocês Pra tomar aquele cafezinho da tarde Aquele cafezinho da manhã E olha só, pessoal Como a massa está bem fofinha Chega e está desmanchando De tão fofa Que está essa nossa massa, pessoal E esse foi, pessoal O nosso videozinho de hoje Eu espero Muitíssimo Que vocês tenham gostado Dessa nossa receitinha Fiquem todos com Deus Tchau E até o próximo vídeo E aí